Bem-vindos ao programa Soluções Sustentáveis da Arauco. Este vídeo faz parte de uma série que ensina como construir a estrutura de uma casa de madeira. Apresentamos os passos gerais para a montagem das paredes exteriores. Estes são complementados com outros vídeos e o material técnico disponível para download no site www.araucosoluciones.com Este projeto requer utilizar MSD impregnado, MSD cepilhado e Arauco Plá Estrutural. Recomendações antes de começar. Verifique que as dimensões do piso correspondam a dos planos. Examine os planos e leia cuidadosamente as especificações até ter claridade sobre a distribuição das paredes, a localização das portas e janelas e os materiais que irá precisar. Porque sua segurança é muito importante, não esqueça de usar os elementos de proteção pessoal correspondentes e trabalhar sempre de forma segura. Após cumprir com as recomendações anteriores, começaremos passo a passo a construção com madeira das paredes exteriores da casa. Montagem das paredes As paredes podem ser construídas de duas formas. As paredes inteiras de cada lateral da casa ou, se forem muito longas, dividindo as inserções. Para começar, deverá medir e cortar as peças da soleira superior e inferior e colocá-las na posição em que irão na parede. Nas soleiras, trace a localização dos pés direitos, peças para a união das paredes e os componentes das aberturas para as portas e janelas. Depois, medir e cortar os pés direitos, reforços para as vergas, os parapeitos e montantes conforme corresponda. Fixar os elementos com pregos, dois de cada quatro polegadas em cada união. No caso dos apoios para vergas, pregos de quatro polegadas a cada trinta centímetros. As vergas com três pregos de quatro polegadas a cada extremo. Traçar a localização das soleiras de amarre, cortá-las e instalá-las. Na união de duas paredes, deve travar a união. Para fixá-las, use pregos de quatro polegadas a cada trinta centímetros. Instalação das placas Recomendamos instalar as placas antes de levantar as paredes. Se já montou a parede em sessões, recomenda-se juntá-las para ter uma visão da parede completa. Marque a localização das placas na parede, seguindo as indicações dos planos. É importante considerar que nas esquinas onde serão unidas duas paredes, devemos deixar a placa mais comprida em uma das paredes para cobrir e travar a união. Verifique o esquadrejamento de cada sessão e logo fixe as placas. Deve deixar pelo menos três milímetros de separação entre as placas. Para isto, pode usar um prego de três polegadas como guia. As placas são fixadas com pregos helicoidais de duas e meia polegadas a cada vinte centímetros na periferia e trinta centímetros nos apoios interiores ou conforme o indicado nos planos. As aberturas de portas e janelas podem ser cortadas antes ou depois de instalar as placas. Nó de união de duas sessões. A placa é instalada após levantar a parede. Levantar as paredes. Começar com uma parede mais corta ou com uma sessão de uma esquina. Escorar com uma peça de madeira. Fixar na soleira com pregos de quatro polegadas dispostos a cada trinta centímetros. Levantar a outra sessão da esquina e unir entre si com pregos de quatro polegadas a cada trinta centímetros na parede e no piso. Depois, escorar. Continuar com as sessões até completar as paredes. Instalar as placas nos setores onde se unem duas sessões. Pelo exterior, pegar uma placa na viga de peso com pregos helicoidais de duas e meia polegadas. Instale as soleiras com pregos de quatro polegadas a cada trinta centímetros. Nas esquinas devem ser travadas as paredes. Nos pontos onde são unidas as paredes exteriores com divisões interiores, devem deixar os espaços para travar as soleiras. A Arauco convida vocês a construir com confiança. Arauco. Soluções sustentáveis. A Arauco. Soluções sustentáveis. A Arauco. Soluções sustentáveis. E aí